Olá a todos, esta é a apresentação de boas-vindas a todos vós, portanto sejam bem-vindos à vossa escola, uma escola 100% oficina e que durante estes vossos 3 anos será a nossa e vossa escola, claro. O meu nome é professor José Carlos Alves, eu vou ser vosso professor da disciplina de oficina digital, portanto é uma disciplina que só vão ter durante o primeiro ano letivo, essa disciplina vai estar dividida em vários módulos, o primeiro módulo chama-se ferramentas digitais e vamos lecioná-la durante 25 horas, depois iremos passar para o módulo número 2 que é presença online e também será um módulo com 25 horas, depois o próximo módulo irá ser o empreendedorismo digital e algumas ferramentas de marketing, o marketing também será o módulo número 3 e também terá uma carga de 25 horas e por último iremos então ter o módulo número 4, sistemas de gestão e análise estatística, portanto tem a ver com matemática, com alguma coisinha na parte do Excel, e portanto a nossa disciplina irá dividir-se ao longo do primeiro ano letivo com uma carga horária de 100 horas divididas pelos 4 módulos. Por último, como sabem, é um ano escolar, um bocado atípico, mas vamos tentar fazer tudo melhor para que tudo corra bem e portanto vamos aprender muitas ferramentas na nossa oficina digital, portanto espero que no final do ano tenha valido a pena o vosso esforço para aprender. Por último, é óbvio que espero que haja respeito entre todos, acima de tudo que haja uma amizade entre os colegas e professores, alegria em aprender, portanto venham sempre com um bom espírito, independentemente das coisas que possam ter corrido menos bem em casa, vamos sempre com boa disposição, e que é óbvio que cada dia, aqui na escola, seja uma nova descoberta, e que vocês consigam completar este puzzle, que está aqui apresentado nesta imagem, desta vossa nova aventura, e desejo a todos um bom, um excelente ano letivo para todos.